Doutora Anny, até quando a mulher pode engravidar? Nós vamos falar de um assunto que está bem alta na mídia, né? Por causa da gestação da Cláudia Raia ali na pós-menopausa e veio dúvidas de vários seguidores. A mulher, ela já nasce com toda a quantidade de óvulos que ela vai ter ao longo da vida. O que acontece é que ao longo do tempo, passando ano após ano, vai diminuindo a quantidade dos nossos folículos e alterando a qualidade deles. Por isso que acima dos 35, 40 anos, a qualidade dos nossos óvulos, ela reduz e aumenta a chance de defeitos e de bebês com síndromes e alteração genética. Isso é uma coisa fisiológica. Isso acontece porque, infelizmente, o nosso organismo é programado para que os óvulos, eles envelheçam. Por isso, optar por uma gestação e uma idade gestacional mais tardia, a gente tem mais riscos e tem uma dificuldade maior de engravidar de forma espontânea. Para vocês terem ideia, acima dos 40 anos, a taxa de gestação, ela reduz muito. Bom, então aí vem essa preocupação. E às vezes até o mito de que as mulheres pensam que quando elas estão com 45, 48 anos, elas não podem mais engravidar. Uma pesquisa interessante do IBGE mostrou que depois de 2020, né, a partir da pandemia, houve aumento de 55% de taxa de gestações nas mulheres acima de 50 anos. Mulher, se você está aí no período da périmenopausa, o que é isso, doutora? É o período ali entre 49 a 52 anos. Tem mulheres que começam mais cedo, mulheres que são mais tardias, mas em geral é aquela fase que a mulher começa a ter muita labilidade emocional, irritação, os calorões, né, que são os fogachos, às vezes alterações, secura vaginal. Todos esses são sintomas que o nosso ovário está entrando em falência. E um dos sintomas principais é a irregularidade menstrual. É aquela mulher que vem a menstruação agora, daqui a três meses vem de novo. Se você é essa mulher, você precisa procurar um ginecologista, porque menopausa, ela é uma data, é o retrospectivo de 12 meses sem menstruar. Depois que esse ovário encerrou a sua função, digamos assim, nós não temos mais um risco de engravidar. Mas até o momento que ele fica dando aqueles picos de aumento hormonal, diminui, irregularidade, você tem sim o risco de engravidar. Então, mulher, faça sua consulta ginecológica. Se você não está programando engravidar, você precisa se prevenir. Tchau, tchau.